...firmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. A Universidade de Chile vai manter a formação clássica, um 4-4-2. Antigamente o 4-4-2, principalmente o inglês lá dos anos 60, parecia que só a rainha para mexer no esquema, né? Eram duas linhas tão fixas, tão restritas, que parecia time de Pebolim, de Totó, de Foflu. Hoje não. Já uma fluidez maior, os jogadores fazem várias funções, e é um esquema, digamos, da moda há quase 50 anos. Muitas equipes marcam assim sem a bola, e algumas até constroem dentro desse 4-4-2. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Jogou! Defesa incrível do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. E ele consegue afastar a pressão. A batida! A bola é pra ele. Vai meter pro gol! Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo pra finalizar. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Olhou e cortou essa bola. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Olha, a tentativa era boa, né? O passo é que foi errado pelo meio. Desarmou o adversário e saiu com ela. E ainda no 0x0. É agora! Recuperou a bola de novo. Buscou o companheiro pelo alto. E a bola chegou nele. Opa! Tinha que ter que caprichar mais, hein? Valência. Retomaram a bola na hora. A metida de bola pra frente. Meteu ali pela direita. Saiu ali na lateral. Bateu o lateral de graça pro adversário. Tentou o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Andou lá no meio. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Avançou em direção à área. Recebeu livre na ponta. Chutou! Chegou na marcação e recuperou a bola. Jogou a bola lá pra frente. Abriu o jogo pela ponta. Lançamento por entre a defesa. Vai tentar... Vai arriscar daí! Que besteira, hein? A Anzi custa caro. E o juiz marca a falta. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Méritos da defesa que não tomou gol. Teméritos do time que acabou não fazendo esse gol. Mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. E às vezes tem isso. Um 0 a 0. Bola em jogo para o segundo tempo. A Universidade de Chile. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Vai estar jogando direitinho. Olha ela lá. Vem vindo pro meio da área. Lá vem o time. Vai arriscar daí. Colocou a bola na frente. Valência. Mandou a bola pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. A metida de bola. Vai marcar. Uma boa chance por ali. Agora vai mandar daí. Enganou a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Meteu o pico nela o goleiro. Já estamos no segundo tempo. E ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Recebeu a bola sem marcação. Tinha quase ninguém lá dentro. Era pra ver que tem um pouquinho mais de tranquilidade. O juiz está marcando a falta. Procurou alguém ali na frente. O juiz está marcando a falta. Preparou. Olha, vem a batida. Gol! Será que esse foi o gol da vitória? Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Que categoria, hein? Que classe. Que frieza. Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro como eu hesitei pra falar essa frase. A Universidade do Chile saiu na frente. O time mostrou capacidade de conseguir o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não é pra trás não. O que está faltando é o gol da vitória? Esse aí é o melhor goleiro, hein? Que toque. Bastava esse toque. Depois dessa aí eu até ia embora. O melhor que isso vai ser difícil de fazer nesse jogo. Chegou a hora da substituição. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estreia. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time. E que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Bola enfiada entre a marcação. Essa abatida. A molecada bobeou. Vai prestar 3 a 0. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perdeu um gol que não se perde. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do banco. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Chegou bem. Recuperou a bola. Vem o passe. Vem a batida. Boa defesa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. No começo parecia uma boa jogada. Mas acabou não acontecendo. Será que ele vai chegar? Opa! Que beleza! E agora? O que é que eu faço? Jogou! Mais uma vez e ela não entra. Não vou ser redundante pra falar que tem que botar essa bola pra... O jogo bateu. O time demonstrou mais vontade o tempo todo. O resultado foi esse. Mais uma vitória. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. O time teve que passar. Obrigado. Levante e inglês. E agora? O trabalho bateu. Não vai tampouca. O trabalho bateu. Tchau.